Amigos e amigas de Bonfinópolis, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77. Passando aqui para pedir seu voto e seu apoio para vereador, para continuar esse trabalho brilhante que ele faz na Câmara Municipal, vote Zé Lúcio 55612. O Zé, que é um grande amigo, um grande parceiro de caminhada, foi o articulador para que a minha lei fosse aprovada no Congresso Nacional para incluir Bonfinópolis e outros municípios na área mineira do Sudene. Além de cuidar de recursos para a saúde, para a infraestrutura, um dos vereadores mais atuantes de Minas Gerais e do Noroeste para o apoio à área rural, especialmente ao produtor e à agricultura familiar. Portanto, para esse trabalho brilhante continuar, para vereador Zé Lúcio 55612. E para prefeito Manoel do Lima, vice-fernanda, voto 77. Vamos juntos!